Música 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 Naik, kita sudah di bandara epah timur Ambon Itu pesawat Nam Air sudah menara, kita tadi naik ke Trigana Música Dari bandara Apa, lupa namanya baru selatan itu ya, dengan merole Bandara Mutiara kah, Bandara apa kah, juga kalian kurang tahu Mas agora o nosso tempo, é muito bom. Muito muito, muito bom. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.